Fala galera hoje aqui parque farejones mudou muitas coisas em farejones desde a última temporada então nesse vídeo eu vou explicar para vocês todos os detalhes de como vai funcionar farejones na temporada de 2022 então acompanha aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse é o mini parque, crianças menores de 4 anos não paga e como elas não podem fazer a tirolesa e algumas atividades então tem uma área exclusiva aqui para crianças, o pai tem que ficar acompanhando mas é bom saber que tem um mini parque para as crianças Esse é o carpete mágico então que leva as pessoas de volta para o início da pista essa é uma pista de iniciantes então as pessoas que estão aprendendo podem usar o tapete mágico e fica muito mais fácil chegar de novo ao topo da pista para tentar descer mais uma vez então é uma grande ajuda para quem está iniciando aí no esqui ou no snow E aí E aí E aí E aí E aí E aí Brasil Brasil Início de temporada ainda então podemos ver aí que não tem tanta neve mas o parque já começou a funcionar agora a cada mês é deveria chegar mais neve e o parque ficar aí completo com todas as suas atividades né por enquanto não tá todas as atividades ainda mas vocês já viram que já dá para fazer aula de iniciante para o esqui para o snow tem um mini parque é também tem a cadeira panorâmica e eu vou mostrar para vocês aí mais atividades que estão funcionando no momento então acompanha aí e muitas pessoas me perguntam qual que é o principal atrativo de farejones e o que vocês têm que entender é que farejones nos últimos anos se tornou um parque de diversão na neve então as pessoas que querem passar um dia brincando na neve o melhor lugar sem dúvida é o parque de farejones ele agora é na região aqui de santiago ele é o principal parque de diversão na neve isso é indiscutível outra dica importantíssima é que no dia que você escolhe para conhecer farejones a van só vai entrar no parque de farejones e na verdade isso é o mais recomendado se alguém falar assim para você não olha eu tenho um tour que vai até vale nevado para você tirar umas fotos e depois você pode entrar em farejones sai dessa porque o que acontece aqui tem dias que tem horário de subir e descer chegar até o vale nevado que é o último ponto pode fazer você perder horas até chegar de novo em farejones e para quem tá comprando um ticket de um parque de diversão na neve o que quer brincar o dia inteiro e aqui quando tá cheio de neve realmente tem atividades para o dia inteiro eu já vim aqui não sei talvez nos últimos três funcionamentos do parque vamos colocar assim e eu nunca consegui brincar um dia só em todos os brinquedos até porque por causa da altitude cansa bastante então o que que você tem que fazer no dia que você escolhe o parque de farejones fica só no parque de farejones a dica é faça dois dias de cordilheira dos andes um vá só para farejones e o outro dia faça o passeio panorâmico que é um passeio que você não vai entrar em nenhum parque você só vai tirar foto no passeio panorâmico também não dá para entrar no vale nevado já que o vale nevado é um lugar é específico para fazer esqui então se você quer fazer esqui no vale nevado você não vai comprar o passeio panorâmico você vai comprar um dia de esqui que chama esquidei e nós também podemos te oferecer esse dia de esqui lá no vale nevado lembra do ajuda no roteiro faz o cadastro aí e fala com o consultor que você quer saber mais sobre o dia de esqui no vale nevado a segunda informação importante que eu percebi que esse ano o parque ele tá influenciando que as pessoas comprem as entradas antecipadamente pela internet então você vai ver dois tipos de entrada no na página que era o que estava hoje no dia de hoje dia 20 de junho que é uma entrada geral para você entrar no parque que custa 32 mil pesos que eu vou colocar aqui mais ou menos em reais quanto que custa e também tinha uma entrada extra que seria as aulas de esqui ou snow coletivas que custa mais 18 mil pesos além da entrada geral vou deixar também aqui mais ou menos quanto custa em reais e agora vou deixar aqui quanto custa os dois juntos a entrada mais as aulas para quem quer fazer as duas atividades você pode vir só para brincar na neve não precisa fazer aula de esqui mas se você quer aí vai estar o preço dos dois juntos estamos quase chegando no final da cadeira panorâmica e aqui também vai outra dica para você essa cadeira panorâmica demora mais ou menos 30 minutos e pode ter uma fila grande lá nós estamos em uma início de temporada então não tem tantas pessoas por isso está vazio mas geralmente a gente recomenda para quem quer sair de uma parte do parque até a outra que reserve uma hora antes e aqui vai outra informação importante ali nós temos a tirolesa eu já mostrei para vocês em um outro vídeo que eu fiz aqui numa nevasca que teve em abril eu vou deixar o vídeo aqui para vocês ver a primeira nevasca ou a segunda não lembro ou as duas vai estar os cards aqui e eu mostrei um pouco da tirolesa essa tirolesa agora no momento precisa de reserva de hora atenção a tirolesa precisa de reserva de hora então o que você precisa fazer quando você entra no parque você já tem que pedir um horário para tirolesa e é o mesmo para o esqui se caso você comprou o ticket de esqui quando você entra já reserva a aula porque quanto mais cedo você fazer atividade de esqui é melhor para você então vamos lá agora nós vamos chegar aqui no final da da cadeira panorâmica e eu já conto mais para vocês nós temos muito para mostrar para vocês ainda e eu quero lembrar uma coisa para vocês aqui no Chile dá para fazer diversos roteiros diferentes roteiros em Santiago em São Pedro do Atacama se você tá planejando a sua viagem para o Chile faz a sua inscrição ajuda no roteiro que eu vou deixar aqui o link abaixo na descrição que eu e a minha equipe pode ajudar você montar o melhor roteiro para sua viagem aqui no Chile então faz o cadastro ajuda no roteiro e nós nós vamos ajudar você fala galera tô aqui perto do hotel farejones que tá um pouquinho aqui mais atrás e eu tomei esse tempo aqui para poder passar algumas informações importantíssimas para quem também vai vir conhecer a neve agora na temporada de 2022 eu tive uma reunião hoje com a gerente é de farejones e tem várias informações importantes no começo do vídeo é eu falei para vocês de algumas mudanças referente ao parque farejones só que essas mudanças elas vão se estender mais além do que só é para o parque farejones elas vão também se estender para a maneira que nós fazíamos o tour de Vale Nevado e farejones tá então é possivelmente eu vou fazer um vi esse vídeo separado como uma informação importante sobre a temporada de 2022 então se você não viu se você tá vendo esse vídeo como informações importantes sobre a temporada de 2022 eu vou deixar um card aqui mostrando as diferenças desse tour de farejones mas o objetivo agora desse vídeo é explicar para vocês as mudanças que será necessária no tour de Vale Nevado e farejones tá bom então vamos mudar aqui de cenário para vocês verem as montanhas aqui atrás e a primeira mudança é o seguinte só para vocês entenderem é quando a gente sai de Santiago a gente vai pegar caminho para Vale Nevado e farejones uma estação de esqui que a farejones ou o parque de diversão farejones como é conhecido hoje é o primeiro ponto de parada desse tour vamos considerar assim claro claro que tem a parada lá para alugar roupa tal mas estou considerando parada já dentro do tour então sobe 40 curvas vai parar em farejones é que hoje é um parque de diversão na neve é isso que o parque quer ser e o parque fez todas as adaptações para ser um parque de diversão na neve então chegou na curva 40 parque de farejones se depois tem mais 20 curvas até chegar no Vale Nevado então são 60 curvas totais como que era feito o passeio antes o passeio panorâmico ele era um passeio que você não entrava em nenhuma estação de esqui você não pagava o ticket para nenhuma a gente chegava até lá o estacionamento do Vale Nevado porque eles fecham também a estação só para quem compra o ticket de esqui mas a gente conseguia chegar numa parte tirar umas fotos passava lá uns 40 minutos e a gente descia e aí tem as curvas essas 20 curvas entre os parques lembra 40 até farejones depois mais 20 até Vale Nevado ou seja dentro dessas 20 curvas nós parávamos aí para quem não quer entrar no parque mas que quer brincar na neve então tinha ali o acesso à neve primeiro foi proibido pela pelo bairro aqui ali chamamos de comuna o bairro de Lobarnetia que é onde tá toda essa parte das estações de esqui dos parques de neve foi proibido estacionar nas curvas ou seja as vans não podem mais para ali outra coisa que foi proibido o uso de trinel é o famoso esquibunda como cada um quer chamar nas curvas porque nos últimos anos aconteceu alguns acidentes também graves porque as pessoas subiam muito a montanha descia e acabava vazando para pista e teve alguns acidentes de pessoas batendo nos carros e acidentes graves então para poder resolver esse problema a comuna o bairro de Lobarnetia proibiu parada nas curvas ou seja o parque dinâmico precisa ser alterado porque não dá mais para ir para brincar então hoje é a gente vai ter que separar o tour de vale nevado e farejones em produtos distintos com objetivos distintos então qual que é a primeira mudança para as pessoas que querem brincar na neve porque agora o único lugar que você vai ter para brincar na neve vai ser o parque de farejones nós vamos fazer um tour escrito farejones sim e esse tour já vai incluir transporte e a entrada do parque não estamos falando de esqui estamos falando de entrada ao parque de diversão na neve certo vamos voltar lá para o nosso último cenário então é já sabem farejones que inclui transporte até o parque de farejones e entrada não é entrada para esqui até porque eu vou explicar para vocês sobre o esqui ainda o outro tour que seria o panorâmico nós vamos vender ele só com a possibilidade da pessoa vir conhecer a neve não entrar em nenhum parque tirar foto apenas isso porque não vai dar mais para parar para brincar na neve então vocês estão vendo tô em farejones certo aqui não tem muita neve agora mas depende do dia que você vir pode ser que tenha neve assim nos nos cantinhos e a pessoa que vim no panorâmico que não entrar em nenhum parque ela vai ter só esse tipo de neve que tá nos lugares para brincar ou seja é um risco muito grande a pessoa vim para o panorâmico ver toda a neve mas não ter tanto acesso a ela tá então quer um pouco de economia ou não tá afim de brincar na neve o negócio é tirar foto mesmo é vim colocar a mão na neve fazer uma bolinha jogar no outro até dá para fazer o panorâmico mas a gente vai recomendar agora comprar o tour de farejones por causa dessa proibição de não poder brincar na curva se vai ter empresa que vai parar e legalmente eu não sei uma coisa eu posso garantir nós não vamos fazer porque sempre sempre que existe uma regra e essa regra é visando a melhoria do funcionamento do turismo a gente vai apoiar certo quando existem regras que a gente acha pouco que tá prejudicando como hoje eu conversei algumas coisas com a gente de farejones a gente sempre vai tentar buscar a melhora mas quando é coisas para melhor por mais que vocês não entendam isso eu prefiro trazer todo mundo é bem aqui para farejones e voltar com eles todos para casa bem do que querer fazer alguma coisa porque uma outra agência tá fazendo e acontecer um acidente e a gente voltar todo mundo triste então é primeira mudança eu vou descer até farejones e eu vou falar para vocês o porquê também dessa mudança um dos motivos principais é bom parque de farejones farejones tá aqui atrás já de mim e eu vou até a ponta lá para voltar gravando para vocês ver um pouco da estrutura e eu vou fazer de lá para cá porque aí tem menos pessoas e aí dá para eu falar tranquilo beleza vamos lá cheguei aqui do outro lado do parque escolinha de esqui e snow aqui atrás vários cafeterias restaurantes aqui o hotel farejones tá aqui atrás mais ou menos aqui tem muitas pessoas que falam marcelo hotel farejones é vocês param lá para almoçar tem outro lugar olha aí descendo do hotel farejones vários lugares se você chegou lá no hotel tá cheio não gostou acha que o preço pode ser melhor é desse aqui mas como a gente tá falando de um lugar de temporada é os preços claros que vão ser preços mais turísticos mas vamos voltar lá no assunto que a gente tava conversando aqui porque que a gente decidiu fazer essa mudança de tour o motivo principal não é porque proibiu brincar lá nas curvas que a gente tomou essa decisão porque o parque de farejones não vai abrir todos os dias lá no começo do vídeo eu coloquei para vocês o calendário do parque e que acontece antigamente as pessoas subiam no panorâmico chegava aqui olhava o parque falava meu gostei quero ficar aqui e a gente falava legal pode entrar compra seu ticket e entra o problema é que imagina se você tá indeciso se faz farejones ou não aí você chega sobe no tour panorâmico você falar vou decidir lá depois chega aqui é um dia que o parque não funciona como que faz você vai ficar decepcionado vai falar puxa não deu para entrar em farejones e era o que eu queria porque quando você viu viu que tem um monte de brincadeira aí que que acontece vai ter uma decepção então como a gente não quer gerar essa frustração nós vamos separar o tour de vale nevada e farejones dessa maneira que eu comentei com vocês então quando você comprar o tour de farejones ele já vai vir com a entrada incluída não ski e é vai ser um tour que vai trazer você no parque e você vai brincar aqui todo dia quem comprar o panorâmico a gente vai separar o tour e pode ser até que venha junto em algum momento mas o objetivo do tour já não vai ser mudar o cliente no dia para cá comprou panorâmico é panorâmico vai é ver a neve que tem fora do parque disponível que nem por exemplo se fosse hoje vocês estão vendo que tem pouca neve disponível fora do parque eu vou mostrar para vocês eu já mostrei o parque né tem várias imagens do parque aí para vocês então vocês é vão poder ver melhor aí e tomar a decisão de vocês qual tour escolher tá bom sempre falo para os os meus clientes Marcelo Qual que é melhor meu você já veio para cá você já gastou avião você já gastou o hotel a entrada do parque não vai fazer muita diferença até porque você pode comer um dia mais econômico né vai no Mac no Burger King e economiza um pouco para você ter as entradas e brincar no parque de farejones a Marcelo mas mesmo que eu brincar no parque de farejones eu gostaria de ir lá no vale nevado só para ver como que é então beleza já sabendo que tem uma restrição que você não vai conseguir ver tudo compra dois passeios farejones e um dia de panorâmico e assim você vai conseguir ver todo a opção da cordilheira agora vamos lá vou mostrar para vocês um pouco aqui do parque e a gente vai falar sobre isso que daí aqui em uma das terraças né um dos lugares aqui de um dos restaurantes que tá fechado no momento como é início de temporada nem tudo abriu ainda como vocês podem ver tudo isso aqui vai ficar fechado de neve mas ainda não tem a quantidade de neve suficiente aqui é uma pista de esqui né onde eu já mostrei para vocês em outro vídeo essa é a pista de esqui e ali tá a cadeira panorâmica que leva até lá embaixo e lá no canto a tirolesa certo então vamos falar sobre esqui com essa vista aqui para para parte aí da estação vocês viram no vídeo aí no começo que tinha várias pessoas fazendo aula de esqui aqui em farejones porém eu falei para vocês que esse tour de farejones que nós vamos vender vai incluir transporte a entrada certo se você chega aqui em farejones e decidiu fazer aula de esqui você paga um ticket a parte e esse ticket te dá o equipamento você tem direito de escolher esqui ou snow é só equipamento não tem roupa inclusa nada disso e você tem que pagar esse ticket a parte e qual é o meu conselho qual é o meu conselho para quem quer aprender fazer uma aulinha de esqui ou snow existe um produto um passeio que chama esquidei que é o dia de esqui e esse produto ele é vendido também só para fazer no vale nevado e por que que eu recomendo quem quer esqui ou snow comprar o dia de esquidei vamos lá primeiro que quando a gente fala de transporte de esqui ou snow ele é um transporte que visa sair o mais cedo possível de santiago e voltar o mais tarde possível porque esqui uma coisa que vocês tem que saber o snow ele é um esporte de status até porque ele é caro esqui é um esporte caro no mundo inteiro então o que que acontece se você vai dedicar um dia para aprender fazer esqui ou snow esse dia tem que ser dedicado mesmo a fazer esqui e snow normal se você vai vir num parque de diversão da neve que tem várias outras atividades para fazer esqui aqui talvez o seu objetivo não seja só esqui aí tudo bem porque aí você tá falando assim ah eu quero meu tirar uma foto com a prancha tentar ver se eu vou descer e aí você até pode fazer aqui em farejones mas se você quer realmente aprender atividade tem a experiência de ter um lugar desse todo nevado e sair deslizando do início da montanha até embaixo daqui a pouco voltar de novo deslizar outra vez começar a aprender fazer manobra você tem que dedicar o seu dia para esse que daí e o esquidei lá no vale nevado é o melhor produto que você pode ter para esse dia porque vai sair mais cedo vai voltar mais tarde tem uma coisa muito importante tá vendo essa máquina essa máquina que tem essas já tá ali ó pendurado ali aqueles ganchinhos espero que dê para ver esses ganchinhos que tem uma parte é como laranja e a outra parte é preta parecendo um um arco quando você desce tirando aquele tapete mágico que é da parte de iniciante aqui a gente já tá falando que a pessoa aprendeu ela vai descer a pista ela vai ter que colocar esse gancho embaixo das pernas para poder subir de volta ao início da montanha para fazer outra descida já que aqui é uma pista de esqui como eu comentei com vocês e isso é muito difícil usar para quem tá começando então por isso que lá embaixo até tem o carpete mágico certo então isso é muito difícil para usar qual a vantagem do vale nevado lá tem gôndolas fechadas que você pode tirar o equipamento colocar dentro da gôndola e chegar até a área de novo que você quer fazer esqui então por isso que eu falo que aqui quem quer aprender atividade de esqui escutem bem aprender atividade de esqui ou de snow o melhor é dedicar um dia e esse dia chama esquidei ele é um produto separado que só vai para o vale nevado vai passar o dia lá não vai ver nem a cor de farejones tem que passar por aqui claro porque o caminho tá aqui por baixo para chegar até vale nevado mas o objetivo é chegar o quanto antes no vale nevado para as pessoas poderem fazer esqui então resumindo três passeios diferentes tem na cordilheira dos andes antigamente tinha os três passeios só que para quem escolhe o panorâmico podia escolher no dia entre panorâmico e farejones não mais farejones muda cria um passeio só para quem quer vir na estação brincar de farejones já incluído a entrada não incluído esqui certo quem quer fazer isso que dá dá mas tem que pagar a entrada no parque separado e não inclui roupa inclui sim o equipamento beleza mas se você quer dedicar um dia de esqui outro produto esquidei vale nevado já inclui roupa completa os equipamentos de esqui ou snow a única coisa que você precisa comprar lá é o ticket de entrada e a aula conforme você quiser aula particular em grupo aí você tem que ver no parque o que eles estão oferecendo terceiro tipo de passeio panorâmico mas o panorâmico já não vai poder brincar mais nas curvas é só para ver tirar foto que nem por exemplo hoje eu tô aqui como se fosse panorâmico poderia estar aqui tirando foto e tal mas não tenho acesso a nenhum parque então hoje eu queria deixar para vocês esse montão de informação qual que é o melhor que você faça o cadastro ajuda no consultor que eu vou deixar aqui no link abaixo e você fale para o seu consultor assim pessoal eu quero saber tudo brasileiro então você pode falar em português mesmo fácil eu quero saber qual que é o melhor passeio para o meu perfil eu quero brincar na neve eu quero fazer isso eu quero fazer aquilo então vocês o consultor vai ajudar vocês então faz o cadastro ajuda no roteiro e aí ó olha o pessoal lá brincando na neve se divertindo não tem muita não tem nada de neve aqui comparado com que vai ficar nevasca chega essa semana e logo eu trago mais vídeo para vocês de como fica o parque é com muita neve mas eu também já fiz alguns vídeos aqui de neve até fora de época em abril eu já deixei o card aqui para vocês vou deixar o link na descrição também é vejo os vídeos vídeos que vocês vão ter uma noção de quanto de neve fica aqui e se você gostou desse vídeo compartilha com os amigos segue o canal porque eu tô sempre trazendo informação importante para que você tenha sua melhor viagem para Santiago do Chile agora vamos lá vamos almoçar e aí e aí Tchau.